No treino de hoje teve cruzamento e finalização para os meias e atacantes. Trabalho específico para os zagueiros. E no final das contas, um descontraído recreativo sem Renato Augusto, que continua em tratamento. Com a Amidalite, Cássio deixa o treino do Corinthians mais cedo, mas não preocupa para o Clássico. É o maior Clássico nosso aqui em São Paulo, contra São Paulo. O Clássico ninguém quer perder, né? Então a nossa equipe não é diferente, o nosso grupo também não é diferente. Não sei, nós vamos querer jogar muito, queremos que seja nós. Acompanhando os trabalhos do Corinthians no CT Joaquim Grava. O treino do Corinthians acabou para os jogadores, para o professor, para a comissão técnica, mas continua por aqui na sala de imprensa. Meus colegas de profissão, alguns deles corintianos, trabalhando, digitando, mandando para o ar as principais notícias do Timão. Nesta sexta-feira, o garoto Luciano, que foi o artilheiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Luciano, portanto, começa o jogo ao lado do Mal, conformando a dupla de ataque do Corinthians, que vai partir para os contra-ataques. Wagner Love ficará no banco de reservas. Renato Augusto e também... O Renato Augusto ainda está se recuperando de um problema no nervo ciático, uma inflamação. Não treina aqui no campo há três dias, está fazendo tratamento intensivo na fisioterapia, mas tem boas chances de estar presente no Clássico até para começar o jogo. O goleiro Cássio sofre de amidalite, é dúvida, mas deve ser escalado como titular. De qualquer forma, estão de sobreaviso o Walter, goleiro reserva, e para o lugar do Renato Augusto, o Rodriguinho. Há instantes, o técnico Tite passou por aqui na sala de imprensa do CT, conversou com a gente. Vamos ouvir o Tite. O Renato, eu faço um trabalho amanhã, dá uma possibilidade grande dele ir para o jogo. Mais do que 50% dito por todos do departamento médico. Em dois dias não vai ter um condicionamento físico, vai atrapalhar. O Cássio teve um problema de amigdalite, ele teve um trabalho mais dosado hoje. Amanhã também acredito que não deva ser problema. Confirma a mudança e premio a competição entre os próprios atletas. Isso que eu estou falando para vocês, eu coloquei antes para os atletas todos. E coloquei em relação ao Luciano. Saiu daqui jogando, e bem. Seguiu na seleção, bem. Entrou no jogo, bem. Fez uma semana de trabalhos bons. Por isso, a sua oportunidade, a sua decisão de iniciar o jogo. O Corinthians é o vice-líder do Brasileirão. E agora vamos mostrar um momento aqui no finalzinho da coletiva do Tite, quando ele, já projetando o Dia dos Pais, domingo, fez uma homenagem a um fiel torcedor presente aqui na sala de imprensa. Vamos ver. Pai, o que falar de um pai maravilhoso, meu porto seguro. Para mim, todos os dias são especiais estando ao seu lado, principalmente quando o nosso time do coração joga. Eu e meu irmão te amamos demais da conta. Feliz Dia dos Pais. Tassiane e Luiz Felipe. Depois o... Depois o Tite estendeu essa homenagem a todos os presentes, os jornalistas aqui na sala de imprensa. Provável Corinthians com força máxima, Cássio Fagner, Gil Felipe Wendel, Bruno Henrique, Elias Jadson, Renato Augusto, Malcom e Luciano. O Renato eu faço um trabalho amanhã, dá uma possibilidade grande dele ir para o jogo, mais do que 50% dito por todos do departamento médico. Em dois dias não vai ter um condicionamento físico, vai atrapalhar. O Cássio teve um problema de amigdalite, ele teve um trabalho mais dosado hoje. Amanhã também acredito que não deva ser problema. Independentemente disso, as situações e os treinamentos, na sequência de treinamentos. E por falar em treinamentos, a gente observou a opção pelo Luciano. Então eu queria que você falasse um pouquinho, por que do Luciano, por que do Love fora, enfim. É a questão do gol mesmo, o atacante precisa do gol, faltou confiança para o Love. Se você confirma essa mudança no ataque. Confirma a mudança e premio a competição entre os próprios atletas. Isso que eu estou falando para vocês, eu coloquei antes para os atletas todos. E coloquei em relação ao Luciano. Saiu daqui jogando, e bem. Seguiu na seleção, bem. Entrou no jogo, bem. Fez uma semana de trabalhos bons. Por isso a sua oportunidade, a sua decisão de iniciar o jogo. E no mercado agora está disponível oficialmente Fernando Cavenaghi. 31 anos, argentino, capitão do River Plate nessa conquista. 11 gols na temporada. É um nome que te agrada, se fosse colocado em pauta? Você acha um bom jogador? Não posso responder. Botou ensaiar justo. Como é que eu não posso? Eu tomaria uma dura. Se eu fosse presidente e o cara falasse alguma coisa, eu digo, vem cá. Tu quer? Vai trabalhar para quem? Não. Sem resposta. Mas nem falar se é bom jogador ou não, professor? É. Como é que tinha um... Elementar, meu caro, o Watson. Não tinha sido esse aí. É tão elementar que ele é bom. Porque não... O cara está lá para o campeão da Libertadores agora, pô. Eu quero te dizer, muito legal. Você quer fazer isso aí? Eu quero te dizer. Eu quero te dizer... Obrigado.